Música Nos últimos dias você viu aqui no Jornal de Pomerode que o urso Zoe ganhou uma surpresa para lá de especial em virtude do seu aniversário de 3 anos. Mas você sabia que o pai do urso, o Bob, antes de chegar ao zoo, foi resgatado de um circo e apresentava maus tratos? Pois é, o urso chegou no Zoo Pomerode em 2009, após ter sido propriedade de um circo no litoral norte catarinense. Em função de uma lei que proibia os animais em circos, Bob ficou preso cerca de um mês em uma gaiola dentro de um caminhão. Ao chegar no zoo, apresentava alguns machucados e como cresceu um pouco durante o período que ficou preso, o urso acabou ficando maior do que a gaiola e a equipe do zoológico teve que cortar uma parte da jaula para que o animal pudesse sair do cativeiro. Após um período de adaptação, separado dos outros ursos que já habitavam os recintos, foi liberado para se integrar com os outros animais. Bob se juntou a Cindy, Úrsula, Pipoca e Max. Com o tempo, o urso conseguiu se reproduzir através de um cruzamento com Úrsula, uma das fêmeas do recinto. Com isso, em 2016, veio então o Zoe. E o mais interessante de tudo isso é que dos mais de 1.100 animais que estão espalhados pelos recintos do Zoo Pomerode, 77% foram resgatados em situação de atropelamentos, contrabando, maus tratos e outras situações em que fazem com que algumas espécies resgatadas não consigam voltar para a natureza e precisam de cuidados especiais de toda a equipe de biólogos e veterinários do zoológico para terem uma recuperação. Alguns dos flamingos que hoje habitam o Zoo Pomerode, por exemplo, foram resgatados após uma tentativa de contrabando de aves e venda ilegal dos animais. Essas aves apresentavam sinais de maus tratos e muitas estavam com as asas amputadas, o que dificulta a ação do voo. No recinto dos pinguins, um em especial recebe um cuidado específico, já que sofreu um coágulo no cérebro após ser atropelado por uma embarcação. Ele não consegue se movimentar em terra e necessita da ajuda de um tratador para se alimentar, mas ainda consegue nadar com tranquilidade e passar algumas horas dentro do tanque do recinto para se exercitar e se movimentar da maneira que ainda consegue. Os elefantes também vieram ao Zoo Pomerode após a apreensão feita pelo IBAMA e o Ministério Público por situação de maus tratos. viveram 40 anos em circo, acorrentadas pelos pés com severas restrições de movimento e comportamentos. Após décadas nesta situação, no zoológico, experimentam a possibilidade de interagir uma com a outra, oportunidade de escolhas, dieta balanceada e cuidados de saúde. De acordo com Santos, as espécies resgatadas possuem uma nova chance para terem uma vida mais saudável e longe do perigo. Aqui passa a ser a casa dele, a gente cuida desses animais porque infelizmente eles não podem mais voltar para a natureza. E as nossas ações prioritárias, elas são da conservação, pesquisa e educação. Então a gente trabalha com as espécies que estão ameaçadas de extinção, para que trabalhe a conservação delas, para que elas continuem existindo na natureza, para que tenham um banco genético e para que essas espécies não sejam extintas. A gente trabalha também a pesquisa para aumentar o nosso conhecimento técnico e científico, para poder ajudar esses animais também. E a educação ambiental, que é uma das principais funções, né? Como monitoria de escola, atendimento de público, para contar um pouquinho a história desses animais, contar um pouquinho também da importância de protegê-los. Música 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 Música